Olha como bate o coração dele, tadinho, ele tá tão com medo. Vamos abrir? Vamos, vamos. Vamos abrir. A liberdade para um pássaro. Liberdade para o pássaro, vai pássaro. Sim, vai pássaro, vai. Vai passar. Sopra, sopra aí. Dá um ventinho. Vira ele que... Ah não, ele vai só para ele, sopra. Não, ele vai que vem. Bota o dedo, bota o dedo dele. Que medo. Bota o dedo, bota o dedo nele, bota. Tô com medo. Ele não tá avançando. Hein? Ele não tá avançando. Não, bota o dedo nele, bota. É uma menina. É uma... Como é que tu sabe? Tem cílios. Tem o quê? Cílios. Cílios. Cílios? Nos olhos? Aham, dá para ver. É uma menina. Quando ela fecha o olho. É uma menina. Uma menina verde. Então bota o dedinho para a menina fugir, para ela tomar a liberdade, pai. Vai, bota o dedo no passarinho para ele fugir. Ele tá com medo. É porque ele tá descosta, ele pensa que ele não tá livre ainda. Vira aí. Não, eu tô com medo, vai tu. Ah, eu não posso, eu tô segurando a câmera. Então tira a câmera. Bota o dedo ali nele. Deixa eu segurar. Não, mas tá tremendo a câmera. Bota o dedo nele ali que ele vai voar, pai. Então eu vou sacudir ele com a mão. Vai embora! Aê! Aê!